Olha minha gente, autoridades ligadas ao meio ambiente estão em alerta por causa do risco de contaminação de influência por aves marinhas. Isso mesmo, os primeiros casos foram registrados no Espírito Santo. Aqui em Alagoas, o Instituto Biota tem recebido vários relatos de pessoas que se depararam com essas aves no litoral alagoano e levaram para casa no intuito de cuidar desses animais. Mas cuidado, viu? Porque isso é muito perigoso, é um risco. E a gente vai chamar agora o Alangaci ao vivo, porque inclusive, né, Alain, hoje à tarde teve uma reunião para trazer orientações sobre que riscos são esses com esses animais, né, com essas aves que estão sendo encontradas até algumas já mortas ao longo do litoral alagoano. É com você, Alain. Oi, Beatriz. Olha, e durante essa tarde, enquanto o Ibama e outros órgãos estavam reunidos aqui na sede do Ibama, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, emitiu um estado de emergência pelos próximos seis meses por conta da gripe aviária que se começa a ser registrada aqui no país. Aqui em Alagoas, aproximadamente 30 aves já foram encontradas no litoral, encontradas mortas. Eu vou conversar com o Rivaldo Couto, que é superintendente do Ibama, que estava aí à frente dessa reunião, que também teve a participação de representantes do Ministério da Agricultura, de uma forma, através ali, de uma conferência. Rivaldo, boa noite para o senhor. Reunião importante, vem esse decreto para afirmar que é importante vocês ficarem alertas, não só vocês, mas nós também. O que é que está acontecendo? Por que foi preciso o governo vir com esse alerta? E o que é que Alagoas vai fazer a partir de agora? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Então, a gente fez uma reunião hoje, praticamente, fazer um alinhamento com relação aos casos atípicos de mortandade de aves, e aves chegando bastante debilitadas, aves marinhas aqui no nosso litoral. A reunião contou com a participação de diversas instituições, as principais, Ministério da Agricultura, ICMBio, ADEAL, Secretaria de Saúde, de instituições do município, Secretaria de Município, Instituto Biota, algumas ONGs que já trabalham com isso, para a gente definir, realmente, trazer o nosso plano de vigilância nacional para a nossa realidade aqui no estado. Então, desde sexta-feira, a gente vem recebendo aves mortas, o registro de aves mortas e aves bastante debilitadas. E, na semana passada, foi verificado um caso, casos positivos da gripe aviária em aves marinhas lá no Espírito Santo. Então, acendeu o alerta para a gente aqui, a gente está em estado de alerta. Começou a investigar algumas aves que chegaram debilitadas com alguns sintomas específicos, né? Foram feitas coletas de material biológico, foram remetidos hoje para um laboratório credenciado em Campinas, para verificar se, realmente, é um caso positivo aqui em Alagoas, né? Outras aves chegaram vivas, a gente está fazendo a contenção, fazendo novas coletas para o envio, novamente, para a gente, realmente, saber se esse caso requer uma preocupação maior ou se é um caso normal de mortandade de aves aqui no nosso estado. A partir de agora, de que forma vocês vão trabalhar nesse monitoramento? Isso, a gente tem diversos níveis, né? Então, a gente vai criar uma estrutura, né, junto com o Serviço Veterinário Oficial para receber essas informações, diante que a gente receber as informações e registrar essas informações no sistema que a gente tem a nível nacional, o SIS-Bravete. E, dependendo dessas informações chegadas, né, a gente vai fazer uma triagem, um direcionamento das estruturas, tanto do Serviço de Vigilância via ADEAL e com o apoio do Batalhão Ambiental e outras instituições para a gente fazer, realmente, o atendimento, o resgate dessas aves, fazer a investigação, fazer a coleta, né, e realmente saber se essas aves realmente estão contaminadas com o vírus da influência aviária. Se estiverem contaminadas, Valdo, e aí, muda o plano, muda a estratégia? Isso. Se tiver o caso positivo, né, como aconteceu no Espírito Santo, a gente vai ter que fazer um novo nível de alerta, né, a gente vai ter que fazer vistoria em diversos outros empreendimentos que, principalmente, que tenham aves de subsistência e até mesmo empreendimentos industriais como as granjas que comercializam, realmente, essas aves. Então, vai ter, realmente, um trabalho especial de identificação e monitoramento dessas aves pelo serviço de veterinário oficial. E daí, para evitar que se espalha, né, se dissemine esse vírus aí, caso venha a ser constatado positivamente aqui no nosso estado. Valdo, você consegue falar comigo sobre o risco de contaminação para os seres humanos? Você tem competência para isso? Isso. Existe o risco, né, eu não sou a pessoa mais competente para falar isso, o pessoal da saúde estava aqui, realmente, tem esse risco, né, de chegar à contaminação em humanos, né, todos os humanos, né, todas as pessoas que tiveram contato com os animais contaminados no Espírito Santo foram testados e foram dados negativos. Então, não tem nenhum caso de influência aviária em humanos aqui no Brasil. Então, isso está descartado aqui, por enquanto, aqui em Alagoas, né, mas tem esse risco de contaminação, né, com os humanos, que a gente está justamente tomando as medidas de precaução para que se chegue a ter o contato e a contaminação para os seres humanos. Essas aves que estão vivas, elas estão em um local seguro? Vocês estão monitorando a presença delas? Como é que vocês estão cuidando desses animais? Isso. Essas aves marinhas vivas, né, que chegam com alguns sintomas, a gente está fazendo isolamento e está fazendo uma identificação, né, a triagem realmente ser de qual é o estado dessas aves, né, e algumas aves que realmente a gente vê que estão bastante debilitadas e têm sintomas clássicos. Infelizmente, a gente vai ter que fazer o procedimento de eutanasiar essas aves para evitar realmente que sejam contaminadas outras aves, né, e até o risco mesmo para a comunidade. Eu falei que aproximadamente 30 aves foram encontradas mortas aqui em Alagoas. Você consegue pontuar esses locais? Quais foram as praias? Isso. Só hoje a gente encontrou aproximadamente mais de 30 aves mortas espalhadas nas praias entre Barra de São Miguel e Barra de Santo Antônio, principalmente identificada pelo Instituto Biota no programa de monitoramento de praias. Provavelmente deve ter ocorrência em outras praias que a gente não teve acesso, né, mas a gente está registrando todas essas aves para saber se está aumentando, se está diminuindo, né, para a gente ter realmente a dimensão da situação que a gente está avaliando. Beatriz, o Ministério da Agricultura confirmou que essa é a pandemia mais forte que o mundo vive nesse momento da gripe aviária ali nos animais. Não há confirmação, por enquanto, de pessoas contaminadas. Foram cinco casos confirmados semana passada. Por isso, todo esse cuidado, e por isso, provavelmente, e o Rivaldo colocou aqui pra gente, é por isso que o governo federal colocou um estado de emergência na tarde de hoje pelos próximos seis meses. Você quer participar da conversa? Quer fazer alguma pergunta? Queria sim, Alan. Obrigada por abrir esse espaço. Estou aqui com o seu Rivaldo. Boa noite, seu Rivaldo. Eu acho que o senhor está me ouvindo. Olha, veja bem, uma pergunta de quem não entende, viu, Alan? Vou fazer então bem curtinha para você repassar para ele. Eu fiquei aqui pensando, e pode ser a dúvida de quem está em casa, essa gripe aviária, essa influenza, é a mesma que a gente fala da doença para os humanos? É o mesmo tipo do vírus? Ou para as aves, é um tipo diferente que também pode contaminar os humanos? Eu queria só que ele explicasse essa diferença, porque esse termo, para muita gente, é novo, né? Gripe aviária. Ok, Beatriz. A Beatriz Lacerda, na apresentação, quer saber o seguinte, se essa gripe aviária, é uma gripe que também atinge os humanos? De que forma ela se comporta no corpo da gente? Você consegue falar sobre isso, Rio? Isso. Eu não sou especialista nessa casa, realmente, na gripe aviária em zem humanas, mas tem um risco, sim, de atingir os humanos. Mas aqui no Brasil não tem caso nenhum ainda. A gente pode ficar despreocupado nesse primeiro momento. A gente só orienta a população a não ter contato, em hipótese nenhuma, com as aves que chegarem debilitadas, que está chegando debilitadas no litoral, evitar qualquer contato possível dessas aves, acionar o batalhão ambiental, o Instituto Biota, que está fazendo essa ponte, o Serviço Veterinário Oficial está fazendo essa ponte de acionamento, de registro desses animais, para a gente fazer o atendimento possível e dar realmente o atendimento necessário que essas aves precisam aqui. Mas evitar ao máximo o contato dessas aves com os seres humanos. Perfeito. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Beatriz, a gente acompanha essa história, claro, de perto aqui com o IBAMA, sempre que a gente puder, e eles também trocar nessas informações. Tem o batalhão da Polícia Ambiental, tem o Instituto Biota, que sempre também está com a gente trazendo novidades, curiosidades e informações também importantes, como essa que trouxeram hoje à tarde, no Fica Alerta, e agora a gente repercute aqui com o IBAMA sobre os próximos passos que serão dados. Eu volto com você. O IBAMA falou com o IBAMA porque também tem queECIDE, mas... Obrigado.